Hoje é dia de celebração para a gente que trabalha aqui na TV Brasil. Nós estamos completando 12 anos no ar. E o jornalismo que a gente faz tem sempre como marca o respeito ao cidadão, o equilíbrio e a responsabilidade com os fatos. O nosso maior desafio é levar aos brasileiros de todos os cantos do país um retrato fiel e consistente do Brasil. Vamos relembrar agora algumas das coberturas especiais que fizemos ao longo deste ano de 2019. No primeiro dia de janeiro entramos com uma programação especial. Uma equipe composta por muitos profissionais trabalhou desde as primeiras horas do ano para levar ao ar a posse do presidente Jair Bolsonaro. Foram 53 câmeras acompanhando tudo num grupo de emissoras de televisão coordenado pela EBC, a empresa Brasil de Comunicação. Ficamos ao vivo durante quatro horas mostrando tudo o que acontecia na esplanada dos ministérios e conversando com analistas sobre as perspectivas do país com o novo governo. E o Repórter Brasil foi transmitido ao vivo da esplanada dos ministérios. Também acompanhamos de perto a tramitação da reforma da Previdência no Congresso. O Repórter Brasil fez edições especiais para mostrar os momentos decisivos da avaliação da proposta, os dois turnos de votação, tanto na Câmara quanto no Senado. O Congresso virou o cenário do jornal e um time de repórteres trouxe os bastidores e o clima quente no plenário das duas casas. Em setembro, a gente repetiu a dose de muito tempo de transmissão ao vivo, quatro horas e meia. Dessa vez, foi para mostrar o desfile de 7 de setembro. Um programa especial foi feito direto do Palácio do Planalto. Levamos ao ar todo o desfile de Brasília, com direito a uma câmera especial na apresentação da Esquadrilha da Fumaça. Especialistas das Forças Armadas participaram, comentando os principais momentos. Os desfiles de São Paulo e do Rio de Janeiro também foram ao ar. Mais de 300 profissionais trabalharam nessa transmissão. O Exame Nacional do Ensino Médio também ganhou destaque na nossa programação. Nos dias das provas, nossos repórteres fizeram um plantão especial para acompanhar tudo o que aconteceu no Enem. E as informações entraram ao vivo durante toda a programação da TV Brasil. E o programa caiu no Enem, fez a correção das provas e tirou dúvidas dos candidatos. A gente também acompanhou em detalhes a reunião de cúpula do BRICS, grupo de países emergentes formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A reunião foi aqui em Brasília e teve cobertura especial no Repórter Brasil. De novo, mudamos o cenário do nosso jornal para estar mais perto da notícia e levar o melhor conteúdo para você.